Eu vivo chapado fumando essa vida que Deus me deu Jogando roleta roça com o Maximus no coliseu Enquanto não gabi essa party Vou sempre estar nessa vibe Ficando crazy com essas rimas de flow Os penetros não entram no baile Eu não estou louco Mantenha o meu foco Não quero teu troco Fique com ele, Nirvana e meu topo Eu não estou louco Mantenha o meu foco Não quero teu troco Fique com ele, Nirvana e meu topo Meu barraco tá armado e preparado pra essa zona Hoje é sem boi, sem boi, sem boi Whisky com sabor de mel no canto da sua boca Hoje é sem boi, sem boi, sem boi Então pode ficar à vontade que hoje a noite vai ser sem massagem Um pouco de brisa lá confortável Deixando teu corpo suave Se ela se empolga já chamo pra laje Vem pro privado nós dois no lebar Te deixando o clima quente O plano não é pé Mas eu tô bolando com Pá com fumaça na mente Eu vi teu corpo ficando E é papo, zeringue tom Vim nessa ginga batendo bombom Pensando que vinha quando viu já foi Que hoje a noite vai ser sem boi Meu barraco tá armado e preparado pra essa zona Hoje é sem boi, sem boi, sem boi Whisky com sabor de mel no canto da sua boca Hoje é sem boi, sem boi, sem boi Man, it's time I show up at this party I'm kickin', I'm rockin', I'm bangin' my ladders The rhythm is choppin', but still has some logic Control in your mind and you laughin' my pride Woo, you keep movin' your body I see how you're stretchin' with all these arribe Spankin' nigga round of empire for garlic Checkin' to my mansion for yourself invited Here I go, here I go Lay you straight down on a carpet I don't even remember where our conversation started You get the beat one time, you get the D two times Let us get look at your BB, up Lay your one leg up, lay your robin' sky Meu barraco tá armado e preparado pra essa zona Hoje é sem boi, sem boi, sem boi Whisky com sabor de mel no canto da sua boca Hoje é sem boi, sem boi, sem boi Hoje é sem boi, sem boi Hoje é sem boi, sem boi Hoje é sem boi, sem boi Meu barraco tá armado e preparado pra essa zona Hoje é sem boi, sem boi, sem boi Whisky com sabor de mel no canto da sua boca Hoje é sem boi, sem boi, sem boi